Pra que lucidez? Lucidez pra que eu? Se a vida for feita é pra te enlouquecer? Você acha que quem acredita em mim não é louco Mas acreditar na ciência do homem parece mais doido Eu prefiro viajar entre a fantasia e a realidade Do que ficar nesse seu ceticismo e seriedade Pra que lucidez? Lucidez pra que? Se a vida for feita é pra te enlouquecer? Pra que lucidez? Lucidez pra que? Se a vida for feita é pra te enlouquecer? Você acha que sua palavra é sempre acerta? Eu prefiro mostrar os dois lados dessa moeda A maioria acha que meu projeto é uma loucurada E que nada faz sentido com nada Mas isso é porque você não olha pra sua vida Se você parasse pra pensar você entenderia Pra que lucidez? Lucidez pra que? Se a vida for feita é pra te enlouquecer? Pra que lucidez? Lucidez pra que? Se a vida for feita é pra te enlouquecer? Se a vida for feita é pra te enlouquecer? Pra que lucidez? Lucidez pra que? Se a vida for feita é pra te enlouquecer? Se a vida for feita é pra te enlouquecer?